Eu tenho tanto para jogar, mas sem o meu Mega eu não sei dizer O como é grande o meu amor por você Tá começando a Hashtag 6, novo item do O Colecionador Controle Capcom Fighter Power Stick do Mega Drive Bom galerinha, esse é o Capcom Power Fight Stick do Mega Drive Falei errado o nome, mas me consuma E nesse quadro eu abordo os novos índices que chegaram para mim Como eu não tenho tempo de editar tudo, mostrar, testar O quarto tá uma bagunça E olha, pausa aí e dá um zoom que vocês vão achar muita coisa Enfim, eu mostro esse aqui para a galera ficar ciente dos novos índices que estão chegando E nós vamos ao encontro do mais raro No vídeo principal eu vou mostrar o controle funcionando Vou mostrar a curiosidade, a história, a região, porque que ele foi lançado Se a venda foi boa e tudo mais Então, fica ciente aí que o controle é uma delícia para jogar E o controle é muito grande O tamanho do controle, cara Me consuma, a caixa Bonito é pouco Inclusive eu tô atrás dessa edição Com essa label do cartucho do Street Fighter Se alguém tiver esse cartucho com essa edição Até mesmo repro, né? Se puder fazer uma doação para o canal Eu vou aceitar, vou ficar muito feliz E detalhe, já vou soltar logo uma curiosidade Para vocês Já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD programável Tá imperdível esse vídeo, cara Mano, eu amo a SEGA, mano E outra Ainda digo mais ainda Esse aqui é o controle Capcom Power Stick Fighter Do Mega Drive Versão japonesa Então, olha o nível da pancadaria, mano É dois controles desse nível Ainda vou deixar uma curiosidade ainda Que você vai falar Caralho, bicho é bruxão mesmo, hein? Funciona no novo Mega essa bicheira aqui Eu testei no novo Mega ali no banquinho Não é que o negócio funcionou mesmo Bom, galerinha Então, se você gostou Clique em gostei Compartilhe nas redes sociais Inscreva-se no canal Que isso vai ajudar E muito em breve Vou trazer um review Desse controle E desses mais de 300 acessórios de Mega Drive Que eu tenho aqui no canal E emoções fortes podemos sentir Eu queria muito ter editado esse vídeo E colocado uma musiquinha, né? Mas tudo bem Mega Drive O passado é agora